Pessoal, esse novo assunto que eu quero falar para vocês é algumas características da média e do desvio padrão. Então, se eu tiver uma média, se eu somar um determinado valor constante ou subtrair a todos os elementos, a nova média vai ser somada ou subtraída dependendo do que eu fiz desse valor. Então, se eu der um bônus de R$50 para todos os funcionários de uma empresa, a nova média vai ser somada desses R$50. A média vai ser elevada a R$50. Então, é isso. É uma característica da média. Se eu multiplicar o salário de todo mundo, de todos os elementos que forem multiplicados por alguma constante, a nova média passa a ser também multiplicada por essa constante. Se o salário de todo mundo dobrar, aqui no caso, multiplicar por 2, a minha nova média também vai ser dobrada. Se eu multiplicar, multiplicar por 3, o salário de todo mundo, a nova média será triplicada. Então, isso é em relação à média. A média sente o efeito da soma, da subtração e também da multiplicação. Já o desvio padrão, vamos conversar. O desvio padrão, se eu der um bônus de R$50 para todo mundo, o desvio padrão não fica somado a R$50. Ele fica igual. Ele não sente o efeito da soma ou da subtração. Se a cada elemento for adicionado um determinado valor ou subtraído, o desvio padrão não sente nada. Ele não é alterado. Já se eu multiplicar por um número todos os elementos da nossa população ou amostra, o novo desvio padrão ficará multiplicado por esse número. Então, o desvio padrão só sente o efeito da multiplicação. Ele não sente o efeito da soma e da subtração. E a média sente o efeito dos dois. Tanto na soma ela é influenciada, quanto na multiplicação ela também é influenciada. Vamos fazer um exercício, então, para ver como se aplica isso. A pressão média de ruptura de certa caixa de cartolina é 120 e o desvio padrão é 30. Determine a pressão média e o coeficiente de variação das caixas de outra fábrica, sabendo que a relação entre as duas populações de caixas é Y igual a 1,4 vezes X menos 8. Bom, pessoal, para começar eu vou copiar a relação. Eu tenho aqui que a média, que eu vou chamar de X, foi dada, é 120. O desvio padrão também foi dado, eu vou chamar de... Desvio padrão de X é 30. Tá, isso aqui foi dado. Então, a minha população X. A relação de uma outra fábrica, Y igual a 1,4 vezes X menos 8. Então, nós queremos saber, nessa outra fábrica, o que ocorre. Nós tínhamos visto que a média é 120, quando é multiplicado um valor, a média fica multiplicada. Quando é subtraído um determinado valor, a nova média fica subtraída. E foi exatamente o que nós fizemos aqui. Nós multiplicamos, então a média de Y, cada elemento foi multiplicado por 1,4 e subtraído 8. Então, a nova média é 1,4 vezes a média de X menos 8. Então, é só multiplicar a média de 120. A média da população Y é 1,4 vezes 120 menos 8. A nova média vai ser, pegando uma calculadora, 1,4 vezes 120, eu achei 168 menos 8. A média da população Y é 160. Então, a média nós achamos. E o desvio padrão, isso aqui foi só para a média. Então, a média nós achamos. Já o desvio padrão, o que vai acontecer com o desvio padrão? No caso, nós tínhamos visto, vamos ver onde é que está o desvio padrão aqui. O desvio padrão não sente efeito nem de soma, nem de subtração. Se eu multiplicar cada elemento por um determinado número, que foi o que eu fiz aqui, multipliquei por 8, subtraí 8, isso não vai ser considerado. Entretanto, o desvio padrão, ele sente o efeito da multiplicação. Então, o que nós vamos fazer? O desvio padrão da população Y é igual a... A multiplicação, ela influencia. Então, 1,4 vezes o desvio padrão da população X. E o menos 8 aqui, este menos 8 aqui que foi dado, o desvio padrão não sente o efeito da subtração nem da soma. Então, aqui não tem nada. Se eu subtrair 8 de cada elemento, no desvio padrão não vai ser alterado por isso. Então, o desvio padrão só sente o efeito da multiplicação. Vai dar 1,4 vezes 30. Então, o desvio padrão da população Y, pegando a calculadora, vezes 30, deu 42. Só que o desvio padrão não... Bom, aí ficou bem caracterizado. O desvio padrão só vai ser influenciado pela multiplicação de cada elemento por uma constante Y. Ou divisão, porque é a mesma coisa. Agora, não foi pedido o desvio padrão, foi pedido o coeficiente de variação. Foi pedido o coeficiente de variação. Só que o coeficiente de variação é o desvio padrão sobre... a média. Posso botar vezes 100. Então, o coeficiente de variação que foi pedido é 42 sobre 160 vezes 100. Então, o coeficiente de variação é... Pega-se uma calculadora, 42 dividido por 160 vezes 100. E nós vamos ter 26,25%. Então, está aí o coeficiente de variação e aqui está a média, conforme foi solicitado. Então, eu tive que achar o desvio padrão porque na hora de calcular o coeficiente de variação eu precisava dele. Então, foi uma coisa que eu fui obrigado a calcular. Já a média está aí, foi calculada direto. Uma variável x tem média igual a 10 e variância igual a 16. Calcule a média e a variância da variável dada por y igual a 3x mais 5 sobre 2. Então, está aqui, pessoal. Foi dado que a variável x tem média igual a 10 e desvio padrão e variância igual a 16. Variância é desvio padrão ao quadrado. Nós queremos determinar a média e a variância da variável y. Então, vamos colocar aqui o que nós queremos. A média de y e a variância de y ao quadrado. São essas duas coisas que nós queremos. Ora, pessoal, eu acho interessante a gente achar o desvio padrão aqui antes. O desvio padrão x é raiz de 16 e raiz de 16 é 4. Então, o desvio padrão da variável x é 4. Vamos primeiro usar a nossa relação, então, separando aqui y igual a 3x sobre 2 eu coloquei esse 2 aqui embaixo mais 5 sobre 2. Separei. Bom, segundo o nosso exposto anteriormente a média ela aceita tanto a soma e subtração quanto multiplicações. e a variável aqui todos os elementos foram multiplicados por 2 3 meios e somados 5 meios. Então, a nova média vai ser influenciada tanto pela multiplicação quanto pela soma. Então, a nova média a nova média y vai ser influenciada por isso 3 sobre 2 média x eu multipliquei todos os elementos por 3 meios e somei 5 meios. Então, isso vai ser feito na média. A média y é 3 sobre 2 vezes a média x foi 10 mais 5 sobre 2 3 vezes 30 sobre 2 mais 5 sobre 2 35 dividido por 2 é a nova média y 35 dividido por 2 dará 17 17,5 tanto a multiplicação de cada elemento quanto a soma a cada elemento fez uma influência. Agora, vamos ver a variância. Bom, pessoal, já coloquei aqui o desvio padrão que é o que eu quero o desvio padrão da variável x está aqui em cima e a nossa relação é essa eu vou multiplicar cada elemento por 3 meios e depois eu vou somar 5 sobre 2 o que nós tínhamos visto é que a multiplicação aqui cada elemento multiplicado o novo desvio padrão também fica multiplicado entretanto a soma ou subtração não faz efeito então este elemento aqui não vai fazer nenhum efeito e nós teremos que o desvio padrão da variável y é 3 sobre 2 vezes o desvio padrão x mais nada porque a soma não influencia então nós tínhamos 4 lá em cima pegamos o 4 e colocamos 3 sobre 2 vezes 4 se eu cortar aqui o desvio padrão vai dar 6 mas não foi o desvio padrão foi a variância então é só elevar ao quadrado isso aqui 6 ao quadrado e a variância da variável y será 36 primeiro eu achei o desvio padrão apliquei e depois eu elevei ao quadrado os operários de um setor industrial tem em julho um salário médio de 5 salários mínimos e desvio padrão 2 salários mínimos um acordo coletivo prevê para agosto um aumento de 60% mais uma parte fixa correspondente a 0,7 salários mínimos qual a média do número de salários mínimos e qual o desvio padrão em agosto pessoal estou colocando aqui que a média em julho é 5 salários mínimos e o desvio padrão desvio padrão em julho é 2 salários mínimos eles vão ganhar um aumento de 60% 60% é mais ou menos assim pessoal eles têm um salário médio um salário x vamos chamar de x e eles vão ganhar mais 60% desse mesmo salário ora passando para unitário aqui eu vou botar 1x porque quando não tem nada aqui é 1 mais 60% x se eu dividir isso aqui vai dar 1x mais 0,6x então 1 mais 0,6 dá 1,6x dá 60% de aumento é o mesmo que multiplicar por 1,6 então eles vão ganhar isso e mais então eles vão ganhar 1,6% o salário deles vai ser multiplicado cada um deles vai ter 1,6 multiplicando seu salário mais uma parte fixa de 0,7% somado um bônus então está aí pessoal achei achei né uma equação dá 60% é o mesmo que multiplicar por 1,6 e mais a parte fixa bom sabendo disso vamos voltar pessoal então coloquei aqui espero que vocês entendam o mês de agosto é o salário de cada um vai ser multiplicado de julho né de cada um vai ser multiplicado por 1,6 e aí ele vai ser somado 0,7 e aí nós temos que fazer aquilo o que a média faz a média tanta multiplicação quanto a soma influencia então ela vai ser multiplicado pelo número e vai ser somado o bônus então é só pegar aqui a média do mês de agosto é 1,6 vezes a média mais 0,7 e aí se a gente fizer essa multiplicação vai dar 8 8 mais 0,7 então a média do salário de agosto vai ser 8,7 agora vamos ver o desvio padrão bom então usando a mesma relação qual é o efeito do desvio padrão olhando ali o efeito do desvio padrão a soma não influencia só a multiplicação influencia então somente esse 1,6 influencia a soma não altera pega-se o desvio padrão então o desvio padrão de agosto vai ser 1,6 vezes o desvio padrão de julho mais 0,7 não porque porque a soma não influencia não altera o desvio padrão se cada variável cada elemento é adicionado o desvio padrão não muda continua sendo o mesmo não sente essa influência então fazendo o desvio padrão em agosto vai ser 3,2 está aí a resposta não o desvio padrão não não mas